Oi, pessoal! Quer entender um pouco mais sobre como funcionam as vacinas? Tirar as dúvidas sobre segurança das vacinas, compreender mais a fundo o porquê que as vacinas são uma das maiores descobertas, um dos maiores avanços da história da humanidade? Então, participe do Cultura e Ciência Vamos Brincar! Vai ser às 16 horas desse sábado, lá no canal do Wash no YouTube. Um grande abraço! Até lá! Legenda Adriana Zanotto